Tivemos na semana que passou, no posto Pegasus da Avenida Ipiranga, em frente ao antigo ginásio da Brigada Militar. Quem vem pela Silva só, dobra Ipiranga à esquerda, logo à direita, posto Pegasus. Tem abastecimento para GNV, etanol, gasolina aditivada, gasolina octo, gasolina comum. E agora, mais recentemente, abastecimento, recarga para veículos elétricos. É um posto Ipiranga que tem tudo o que o consumidor precisa. Pode rodar a matéria, a entrevista que nos concedeu o proprietário. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Estamos no posto Ipiranga, da rede de postos Pegasus, com o proprietário João Carlos da Lágua, que também é o presidente do Sul Perto, sindicato dos revendedores de combustível do estado do Rio Grande do Sul. Entrei aqui, já disse para ele, o cheirinho aqui dentro. Você está vendo imagens agora, presta atenção nas imagens que você está vendo aí. Pãozinho quente saindo na hora, salgadinhos de todo tipo. Um atendimento, olha, uma alegria essas meninas. João, essa ideia de que, onde é que encontra isso? Lá no posto Ipiranga, lá no posto Ipiranga. Aqui, quando eu chego aqui, todo esse VT da Ipiranga é verdade. Tudo tem aqui no posto Ipiranga, não é isso, João? Claro, aquilo se realiza. Eles bolam a estratégia lá e a gente aqui bota em prática, não é isso? Então, realmente é aqui, o posto é quase completo, como você diz, não é? A gente tem aqui uma gama ampla de serviços e produtos, que é para atender. Pergunta lá no posto Ipiranga, lá tem quase tudo que a gente precisa, não é isso? Farmácia, loja de conveniência, padaria, troca de óleo, banco 24 horas, combustíveis e toda a gama necessária. Nós temos gasolinas... Todo tipo? Todo tipo, gasolina original, gasolina DT Clean, gasolina Premium, GNV, álcool, diesel, o S10 e a grande novidade aqui, nós temos um carregador elétrico. Se você tem um carro elétrico aqui no Pegos da Ipiranga, você tem a opção de carregar, recarregar seu carro, bateria seu carro no nosso carregador. É uma parceria com a BMW? Sim, é um protótipo, a Ipiranga com a BMW, alguns pontos para formar um corredor no Brasil. Para incentivar e para medir esse modelo, não é? Você falando em serviços. Um dia desses eu vim abastecer aqui, eu seguidamente abasteço aqui e pago com o aplicativo da Ipiranga, o Abastece Aí. E enquanto eu estava abastecendo, eu vou ali na loja de conveniência, nem me lembro o que eu vim comprar, um refrigerante, alguma coisa. Eu preciso deixar a chave para vocês. Não, o senhor pode ir tranquilo, deixa aqui que qualquer coisa a gente manobra, a gente pede a chave para o senhor. Quer dizer, você tem aqui um atendimento ao consumidor bastante completo também, né, João? Alexandre, o mercado é extremamente competitivo, tem que se destacar. Em alguma coisa você tem que ser melhor sempre. Então a gente procura dar o serviço, o máximo da nossa equipe no serviço. Não tem outra maneira de educativar um cliente do que prestar um belo serviço. Produto todo mundo tem. Onde é que tu vai se destacar? Nos detalhes. Nos detalhes, né, na responsabilidade, na localização, mas é no serviço, é no atendimento. Quem é que não quer ser meio atendido? Quem é que não? É um produto tão difícil a questão da gasolina e combustíveis. Quem é que não quer chegar num local e ser um bom atendimento, ter um ambiente bacana, né, um ambiente alegre, com várias opções? Então a gente tem que entender isso. E o nosso mercado vive disso, vive dos detalhes, né, que você diz em Estados Unidos, Os americanos gostam muito de dizer que retail is the tail, né, o varejo é detalhe. E a gente procura botar em prática isso aqui no nosso dia a dia. Troca de óleo. O Jet Oil é um serviço muito importante. Antigamente os carros tocavam óleo a cada 10 mil, hoje é a cada 5 mil que as principais montadoras recomendam. Eu posso ficar tomando um café aqui enquanto troco óleo? É um serviço muito demorado, João? Explique para o nosso telespectador. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. O Jet Oil é um serviço super rápido, moderno. Tem todo um software que tu tem a toda a tua revisão, a cada revisão que você faz tem todo o teu histórico ali, de toda a rede. Você pode buscar as tuas informações. É um serviço especializado, nós temos gente muito bem treinada para fazer esse serviço. Só produtos de primeiríssima qualidade. E você tem um ambiente aqui na conveniência, onde você quiser, enquanto o seu carro está sendo tratado. Em questão de 15 minutos... 15 minutos, troca o óleo. Vamos colocar assim, ó. A gente revisa 15 itens. Em 15 minutos, 20 minutos, a gente pode resolver o seu assunto. Que 15 itens são esses revisados? Ah, são vários itens. Desde palheta a gente revisa, a gente revisa os faróis. Revisão, faz uma revisão. Limpeza interna do carro, aspiração interna do carro. É uma lista grande que eu tenho de 15 aqui. Eu poderia dizer, mas eu não sei de cabeça, são tantos itens, né, Alexandre? São 15 itens. E você pode perfeitamente deixar seu carro ali com os meninos, acompanhar, se quiser. Você pode descer no subsolo para acompanhar de baixo como é que está seu carro. E depois sair com uma ordem de serviço. Discriminado todo o serviço que foi feito ali e todas as opções que foram lhe dadas para uma futura visita novamente. Então, o jet oil é um sistema moderno e que está acompanhando a modalidade dos veículos. Mudou. O sistema está mudando. Mudou, né? Está tão rápido, tem tanta coisa nova, a gente não pode ficar naquele passado, né? Então, a gente tem que ter especialização, tem que ter gente treinada, preparada, ambiente bacana. Aquelas trocas de óleo suja, velha, aquelas oficinas antigas, isso não cabe mais. A gente atende muitas mulheres, muitas mulheres. Um público feminino é muito importante. E onde é que ela pode se sentir bem? Num ambiente desse. Um ambiente onde ela tem confiança. Um ambiente familiar. Um ambiente familiar e de confiança, que ela pode saber do que está acontecendo e pode retornar e pode, enquanto está trocando seu carro, tomar um cafezinho com maior tranquilidade, que é a cortesia da casa, o cafezinho na troca de óleo. Ah, tem cafezinho, cortesia? Aqui tem. Olha aí, prestar atenção. Aqui no Poço Pegasus, você vem pela... Essa rua que nós viemos agora? Silvasó. Silvasó. João, me diz uma coisa. Quando é que nós vamos ter um preço do etanol mais competitivo com o centro do país, por exemplo? Alexandre, isso é uma questão de política governamental. Sabe que a gente não produz álcool no Rio Grande do Sul. Nós temos que importar toda... Toda a produção vem de fora, vem de São Paulo, vem do Paraná, vem de outros estados. E esses estados incentivam esse produto localmente, com tributação menor, inclusive. Então, no Rio Grande do Sul, a condição do álcool vai ser uma questão muito difícil de acompanhar esses mercados. Porque tem interesses governamentais nessa história. Então, além da logística de trazer o produto para cá que encarece, principalmente essa é a estrutura. Ou seja, o estado não tem interesse em incentivar um produto que não é produzido aqui. Então, o álcool existe para nós hoje, em uma venda muito pequena. Mas tem gente que abastece. Mas ele é um produto que tem fãs, tem fãs do produto. Tem fãs? Tem fãs, fãs clube de álcool, como você diz assim. Porque ele é um produto que muitos dizem que rende mais e limpa o motor. Então, agora assim, é uma questão que cada um tem que ver o seu perfil. O carro flex hoje, o carro flex, ele veio mudar a maneira das coisas acontecerem no posto de gasolina. Ele funciona com qualquer coisa? Mete álcool, gasolina, metade, metade, tudo funciona? Exatamente. Então, isso alterou toda a mecânica. Nós estamos aprendendo, é uma caminhada que nós estamos vivenciando isso aí. Então, o álcool aqui, ele vende muito para carros de locadora também. O pessoal, quando loca um carro, vai devolver o carro. Ele enche com etanol. Com a barata. Por mais que seja mais caro que os estados, ele é mais barato que a gasolina. Então, ele enche com esse produto e devolve o carro com o tanque cheio, conforme o acordo dele. Então, são características de cada estado. São Paulo, por exemplo, a informação lá é que a proporção de álcool é muito superior da gasolina na bomba. Muito superior. Impressionante isso. Então, cada um tem o seu perfil. Nós temos aqui, e é uma questão que tem que cuidar muito, o posto que vende etanol. A gente chama de álcool, o novo nome é o etanol. Porque é um produto que tem prazo de validade. Tem prazo de validade? Tem prazo de validade. Se você não faz ele rodar num período de 30 dias, mais ou menos, ele começa a perder suas propriedades. Então, isso tem que cuidar muito. Ele é um produto perecível? Perecível. O álcool é a gasolina, não. Então, o álcool, tem muita gente que já desistiu do álcool no Rio Grande do Sul. Muitos postos que não vendem mais. Porque ele tem esse cuidado muito sério. Se ele não roda, dá com um pouco de top um bico, é uma sistemática que você tem que estar muito atento a ela. Muito atento. É um produto que a gente tem pra agregar mais na nossa linha de produtos. Mas não que seja um produto que o posto possa dizer assim, esse é um produto que me interessa muito. Não. Me interessa pra atender o cliente, pra não deixar o cliente escapar, por causa do etanol. Então, aqui tem tudo. Mas o forte do Rio Grande do Sul não é o etanol. Não, mas nós não temos cultura que se desenvolveu aqui que possa dizer que a gente vai ter um produto mais barato. O álcool, não. O GNV, sim. O GNV é interessante. É mesmo? O GNV é um produto muito interessante, que está tendo uma ampliação de mercado. Nessa greve dos caminhoneiros que tivemos no ano passado, o GNV foi o que salvou a lavoura, como você disse. Porque não faltou produto. O pessoal que usa aplicativo, taxista, tudo isso, conseguiram rodar tranquilamente. Que é um produto que teve, ele não está na mesma linha, matriz, da questão dos combustíveis fósseis. Tem que vir de caminhão, vem de uma refinaria pra caminhão. O GNV é tubulado, é um outro sistema. Você recebe o GNV aqui por tubo? Tubulado. Então, é como se fosse uma água na sua casa. Você abriu a torneira, sai água. Então, é diferente o sistema. Ele não exige estoque, ele não tem problemas ambientais, entendeu? Porque não tem contaminação. O GNV, quando ele der algum assunto, ele vai pra atmosfera, ele se dissolve na atmosfera. Então, é um produto que, claro, tem que ter uma equação, você tem que rodar. Pra economicamente ser rentável, ele tem uma equação. Então, se usa muito em veículos que rodam bastante, tipo táxis, aplicativos e carros de empresas que rodam bastante. E ele ocupa um pouco do espaço no porta-mala, com o cilindro. E é muito importante no GNV, nós temos a seriedade nas conversões. As conversões têm que ser muito bem feitas, tem que passar, pegar o selo do Inmetro. Elas têm que ser reguladas no Detran. Porque é um produto que tem que ter segurança, muita segurança. No Rio Grande do Sul, a gente trabalha muito certo, de uma maneira geral. Então, isso tem até uma campanha atual, de nós retomarmos a questão de abre o porta-mala, sai todo mundo do carro. Então, é uma preocupação que, daqui a pouco, outros estados relaxam um pouco. Mas aqui, a sociedade cobra muito da gente. Então, é um produto muito bom, muito interessante, mas também tem que ter muita responsabilidade nesse manuseio. E altamente volátil. Volátil, volátil. E não se aceita gambiarra nesse produto. Você não pode aceitar uma gambiarra, tipo uma conversão mal feita, conversão barata, que uma solda for mal feita. Ou, na mais loucura, botar um cilindro que não seja adequado. Por isso que se tem um rigor muito forte nessa questão de GNV. Abre o porta-mala, verifica o selo, verifica as condições, sai todo mundo do carro e aí se abastece. Nunca tivemos problemas. Pedida de segurança total. Acho que está totalmente certo. Eu, desde que surgiu a DT Clean, eu não usei o outro combustível. O meu carro é reflexo. Nunca botei álcool no meu carro. Só a DT Clean. E ela me dá um rendimento muito bom, a DT Clean. Impressionante. É um combustível de muito boa qualidade, né, João? É um produto diferenciado. É um produto diferenciado, entendeu? O produto da DT Clean, ele leva componentes, aditivos e detergentes que recuperam a capacidade original do carro. Ele ajuda a fazer a manutenção, a limpeza, a manutenção de bicos e injetores. Isso ajuda muito, ajuda muito. Tem pessoas que entendem que isso é no longo prazo, isso dá economia de dinheiro. Então, são opções. Eu, particularmente, só uso DT Clean também no meu carro. Você só usa também? Perfeitamente. Não tenha dúvida. E nunca me incomodei com isso. Os carros, cada vez que vai numa revisão, uma revisão super calma, tranquila. Não tem o que fazer muito. Porque o produto ajuda nessa manutenção. Eu faço revisão na São Marino. Eles têm a revisão rápida ali, são duas horas, eu fico sentado ali. Se passar de duas horas não paga, é impressionante a São Marino. Fico conversando com o engenheiro Mário Guglielmo, diretor técnico. E ele sempre diz que a DT Clean realmente é um combustível fora de série. Quer dizer, é uma fórmula que deu certo. Deu certo. Foi um investimento muito grande que a companhia fez. A companhia fez um investimento muito grande nesses aditivos e detergentes. Então, ele tem uma estrutura toda por trás que garante essa qualidade. Não é uma propaganda, não é um marketing somente. Isso é muito importante a gente ter em mente quando você está numa situação de decisão. Qual é o produto que eu vou colocar? Então, tem a gasolina normal, original, tem a DT Clean. E ele ainda tem, para motores de alta compreensão, nós temos a gasolina premium. Que ela tem uma altanagem elevada. Que aí ela atende alguns motores específicos. E para gostos também, né? Cada um tem um gosto de tirar o máximo do seu carro. Se eu tenho um carro que tem uma compreensão maior e ele, essa gasolina premium, ela aceita isso e dá rentabilidade para esse carro, o pessoal aposta nisso. Então, opções são várias, Alexandre. São várias. Quem defende direito do consumidor, defende a rede Pegasus de Postos, da rede Ipiranga, aqui na Ipiranga, em frente ao antigo ginásio da Brigada Militar. Vindo pela Silva só, dobrou à esquerda na Ipiranga, logo à direita. Vem pela Ipiranga, passou a Silva só à sua direita. João, faça um convite para os nossos telespectadores vir conhecer aqui. Aliás, o cheiro do pãozinho aqui, um negócio impressionante. É, o telespectador não está percebendo, mas o cheirinho do pão, ele é atrativo. Não, o pessoal é convidado aqui. Alexandre, os primeiros cinco clientes teus... Atenção, preste atenção. Isso aqui é agora, não combinamos nada, hein? Os primeiros cinco que chegaram aqui assim, assistiu o programa do consumidor do Alexandre. Eu tenho direito a quê? Um cafezinho e um pão de queijo. Um cafezinho e um pão de queijo para os primeiros cinco que vierem aqui no posto e disserem assistir a entrevista do proprietário do posto com o Alexandre Apio no Jornal do Consumidor. Os primeiros cinco. Cafezinho e expresso com pão de queijo. Exatamente. Então, isso aí... Pão de queijo é bom, hein? É muito bom. Aliás, tudo é bom, né, Alexandre? Tudo é bom. A padaria... Verdade. Essa padaria... E o atendimento às meninas, vocês treinam bem? São muito queridas, né? Não, o pessoal é espetacular. É espetacular? É. Então, a gente tem um cuidado muito grande. A gente é muito parceiro, a gente é muito responsável com eles. Então, a gente gosta de se envolver no processo, porque é o único jeito das coisas funcionarem. A gente entende que o atendente, o teu funcionário, o teu colaborador, ele é a tua alma do teu negócio. É ele que vai decidir se o teu cliente volta ou não volta. Eu concordo com o tio. Não é isso? Então, é assim que funciona. Alexandre, esse país é maravilhoso, Alexandre. Esse país tem gente muito boa. Nós temos que levar notícias boas para esse país. Uma agenda mais positiva. Tem gente muito boa. Vamos parar de olhar só o lado ruim. Entendeu? A gente, às vezes, enxerga só o ponto que incomoda. Tem coisas muito boas, gente que quer, pessoal trabalhador disposto e que segura esse país. E esses são os trabalhadores. Gente que acorda cedo para trabalhar, se responsabiliza, volta, tem família para cuidar. Então, é essa turma que toca esse país. É nesses que nós temos que valorizar. Eu concordo. Muito bem. Os cinco primeiros que chegaram aqui, claro que vai ter que acreditar. Chegou o sexto aqui, olha, já houve. A gente tem um limite aí. Estão fazendo um carinho. Um carinho. Entendeu? Um carinho. E, claro, eu vou conversar com a turma para a gente sistematizar isso. Mas isso é um assunto que a gente vai conversando ao longo do ano. Pode ser que surjam outras novidades também, né, Alexandre? Que coisa boa. Muito bem. Vamos nos despedindo por aqui. Deixar o João Carlos da Láqua trabalhar. O Poço Movimentadista. Estou vendo aqui um movimento grande de carros. E essa novidade, o abastecimento elétrico, não é elétrico, como é que chama? É uma recarga, né? Uma recarga. Uma recarga. Uma recarga. E, nesse momento, a gente não está nem cobrando. A gente não está nem cobrando. É uma facilidade para quem já está com esse veículo. Então, é uma maneira da gente entender melhor esse mercado. Para ver o que vai acontecer, né? E não esquecendo, né, não esquecendo que esse posto é 24 horas. 24 horas. Isso que é uma coisa boa. É 24 horas. A loja de conveniência é 24 horas. A farmácia é 24 horas. O Jet Oil tem o seu limite. Tem bancos. O banco 24 horas aqui. Então, à madrugada, você não está desamparado nessa região. Você vem aqui ao posto que você vai ter as suas opções, o seu bom atendimento, com certeza. Eu tenho certeza disso. Muito bem. Direto aqui do posto Pegasus. da Ipiranga, na Avenida Ipiranga, em frente ao antigo ginásio da Brigada Militar. Recomendando para você que nos assiste, nos despedimos. Para o Jornal do Consumidor, Alexandre Apel. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma